O Foton Caminhões iniciou suas atividades no país através da comercialização dos veículos importados. Em paralelo, foram desenvolvidos novos produtos visando atender às necessidades e exigências do mercado brasileiro. Nosso primeiro desafio foi analisar e entender as reais necessidades do mercado brasileiro e definir a estratégia de gerenciamento do projeto. Selecionamos criteriosamente as melhores empresas para trazer os melhores caminhões para o mercado. A Schwab Engenheir foi o escritório de engenharia melhor avaliado para segurar os desafios técnicos demandados pelo projeto. A Schwab utiliza as mais modernas e inovadoras soluções de engenharia na área de desenvolvimento de produtos e simulações numéricas. Contamos com uma equipe de engenharia inclusiva para a Foton, segurando o pleno atendimento das premissas e critérios de validações técnicas do projeto. Para o desenvolvimento do produto, utilizamos o inovador conceito de co-design, que consiste em utilizar a expertise e sinergia de fornecedores renomados. Concluído o desenvolvimento dos produtos, iniciamos a etapa de testes e validações físicas. Acompanhe a estacionária nos próximos episódios. 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 Acompanhe a estacionária nos próximos episódios.